Música Agora tá a festa das protas, dia 11 de outubro com o DJ Nando Quando eu vou para a festa de um dia tão longe, eu estou tão feliz porque é hora de celebrar Oh, eu me sinto como poder dançar, oh Diferent pessoas ao redor do mundo não conhecem o que você diz quando há um estranho Eu vou mostrar que há uma maneira que você pode comunicar, todo mundo entende Música Grande abraço também aí ao Ismael e Sandro Quarta festa das grotas, dia 11 de outubro no Glorinha Futebol Clube Esqueça tudo que você já ouviu até agora DJ Nando DJ Nando É a nova geração Música 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 Música